Olá pessoal, aqui é a Inara, começando mais um vlog pra vocês. Hoje é terça-feira, agora são 3h38 da tarde. Resolvi começar esse vlog pra vocês agora, mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina da tarde. Eu acabei de pegar meu chequeiro de café, sentei aqui na mesa, que eu vou estudar algumas aulas de um curso que eu tô fazendo. Até agora eu tava trabalhando, respondendo e-mail, respondendo mensagem no WhatsApp, resolvendo algumas coisas com a Lara do vídeo de hoje também. E agora eu sentei aqui, vou ficar uma horinha mais ou menos estudando, aí depois já dá o horário de eu ir fazer a minha caminhada, também de liberar vídeo pra vocês, e aí eu vou compartilhar com vocês um pouquinho então da minha rotina da tarde, né? E eu espero muito que vocês gostem, ó. Já lembra de deixar o joinha pra mim, de se inscrever no canal e bora começar mais um vlog por aqui. Bom, gente, já fui fazer minha caminhada. Já voltei, liberei vídeo pra vocês no canal, fiz a capa e tal, né? Coloquei as tags de descrição, liberei vídeo pra vocês. E agora eu vou lavar uma loucinha que tem aqui, não é muita coisa, já vou lavar, vou organizar a mesa ali que tá com a bagunça das coisas que eu tava estudando agora à tarde. Limpar cachinhos de areia dos gatinhos e ver o que que eu vou jantar, né? Tem as marmitinhas, acho que eu vou acabar esquentando uma marmitinha. Então, bora lá. Não tem muita louça, tem bem pouquinho. O bom, gente, de fazer marmitas é que, assim, só ontem surgiu um monte de louças, sabe? Hoje eu almocei minha marmitinha na hora do almoço, só surgiu, assim, prato e uma panela que, assim, só esquentei água pra colocar em banho-maria também. Já sequei, já aguardei, então só lavar essa loucinha que tem aqui e arrumar ali, ó, gente, aquela mesa ali que tá uma bagunça. E também dá uma organizada ali naquela sala de estar também, que tem colchão no chão, ventilador. Então, bora lá. Tchau. 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 Olá, pessoal. Boa tarde. Dia seguinte, agora são duas horas da tarde, quase duas horas da tarde. Eu pedi hoje o meu almoço, pedi uma salada pra almoçar. Vou almoçar pra vocês. Gente, hoje eu resolvi pedir o almoço, pedi uma salada e uma Coca-Cola pra dar uma equilibrada. Deixa eu mostrar pra vocês. Pedi uma Caesar Salad. Vamos ver se tá gostosa. Olha, gente, que delícia. Eu nunca tinha pedido essa Caesar Salad aqui, ó. Pra quem é de Draceno, eu pedi no Mochileiros. Agora eles têm essa opção de almoço. Aí eu pedi essa saladinha, foi 18 reais, ó. Aí veio aqui a saladinha. Aqui tem esses, tipo, torradinha crocante, né? Aí aqui tem frango desfiado e o molhinho da salada, ó. Aí veio tudo separado. Aí é só abrir e misturar tudo, né? Então eu vou almoçar agora. Nossa, tá com uma cara muito boa. Vou misturar e eu mostro pra vocês. Prontinho, já passei álcool em tudo. Gente, eu não sei vocês, mas eu sempre passo álcool em tudo. Não sei se adianta muito, mas... Aí eu vou almoçar agora que eu tô morrendo de chum. Já são quase duas horas da tarde. E... Gente, esse negócio tá com uma cara tão boa. Gente, esse negócio tá com uma cara tão boa. Ah, gente, comi quase tudo. Nossa, muito, muito bom. Com certeza, eu vou pedir mais vezes. Super aprovado. Um molhinho, frango. Nossa, uma delícia, gente. Essa saladinha é muito gostosa. E eu nunca tinha pedido desse lugar, sabe? E eu gostei bastante, que veio tudo separadinho. Uma delícia. Eu acho que nem dou conta mais de comer esse resto, não. Que eu já enchi. Comi demais, meu Deus. Bom, pessoal, agora já são quase seis horas da tarde. A Lara acabou de chegar aqui em casa pra gente poder fazer a nossa caminhada. E eu coloquei um pãozinho e deixei ele aqui. Aqueles pãozinhos congelados. Eu já mostrei pra vocês pra fazer pra assar a hora que a gente chegar pra gente tomar o café da tarde. Deixa eu mostrar pra vocês o tanto que ele cresceu. Hoje tá um dia bem abafado, sabe? Então cresceu bastante. Eu coloquei ele aqui no forno pra ele ficar bem abafadinho. E olha o tanto que cresceu. Depois da hora que eu chegar, eu só coloco pra assar. É rapidinho, sabe? Olha, gente, o tanto que cresceu. Aí a hora que eu for assar, eu mostro pra você. Pulei, que eu não aguentei. Ela tá fazendo curso de maquiagem, gente. Ela tá contando pra mim do curso. Tá gostando? É legal. Só que assim, tem muita coisa que eu já sei. Aí eu vou pulando. Ah, entendi. Ela tá aproveitando que ela tá quarentena, né? De novo, tipo... Da escolha. Mas você tá tendo aula mesmo online, né? É, não tem muita aula. É mais roteiro pra gente fazer em casa e mandar. Aí a gente compra um curso de maquiagem e vai comprar um curso de alongamento de unhas pra ela fazer. E aprender a fazer e fazer ninho também. Aí eu já comprei até um caderno. Aí eu vou fazer capa pro caderno. Porque não tem nada pra fazer. Entendi. Aí nós invento. Ela tá com meu óculos. Vocês repararam, né? É legal. Você enxerga usando meu óculos? Enxergo. Mas não embaça? Não, é tipo assim, é porque eu vejo em... Eu brinquei que eu vejo em HD com esse óculos. Eu tô vendo em Full HD. Mas é porque ele é pra longe, né? É, porque tipo, aquela casa ali, ó. Aquela casa, eu não enxergo a cor. Com o óculos eu vejo que é azul. Mas não embaça nada pra você? Eu já usei óculos de outras pessoas e fica meio embaçado pra mim. Não embaço. A gente vem fazer caminhada e faz amizades, ó. Tem outro ali. E olha só, gente, como ficou o pão. Que delícia. Eu gosto de comer ele quentinho, assim, com margarina, sabe? E aí a gente vai tomar café da tarde. Quase janta, né? Bom dia. Gente, vim trazer a Lara aqui na minha mãe, e agora eu tô voltando pra casa, e aí vou tomar um banho, vou jantar, vou esquentar uma das marmitinhas que eu tenho lá, desfinando, e descansar, né? Boa tarde, pessoal! Agora são quase uma hora da tarde, hoje é quinta-feira, eu tô aqui esquentando minha marmitinha pra poder almoçar, e tô esquentando uma marmitinha daquelas que eu fiz, e vou almoçar agora, tô trabalhando no celular hoje, eu acho que hoje eu não vou gravar nenhum vídeo, vou ficar resolvendo mais coisas assim, no celular, respondendo no e-mail, essas coisas, e mais tarde, né, vou liberar esse vídeo pra vocês, então, essa quinta-feira aí vai em tempo real pra vocês, mas, bora lá, vamos almoçar agora! Olha só, gente, esquentei aqui a marmitinha, e eu vou só tirar daqui, agora eu esquento em banho-maria, essa vasilhinha aqui, ó, ela é própria pra isso, sabe? Ela é livre de bisphenol, então dá pra você esquentar, e eu coloco no banho-maria, e esquento, e dá certinho, tá vendo? Mas, mais pra frente, eu quero muito comprar um micro-ondas, que eu acho que vai facilitar bastante, mas vou tirar daqui agora, que eu gosto de colocar no prato pra comer, e vou fazer alguma saladinha também, e esse vai ser o meu almoço de hoje. Bom, gente, agora eu sentei aqui que eu quero compartilhar uma dica muito legal com vocês, eu até comentei sobre esse assunto lá no meu Instagram hoje, eu não sei se alguém aqui me acompanha e viu, Mas, é uma dica pra você que gosta de cozinhar, que você que gosta de culinária, de confeitaria, você que gosta de mexer com chocolate, gente, tá rolando um curso gratuito, ele é ministrado pela Mahara, não sei se vocês conhecem, mas ela é chefe confeiteira, e sério, ela arrasa! Quer aprender as famosas barras de chocolate recheadas? Participe do maior evento online de Páscoa de 2021, eu vou ensinar essas barras recheadas, e tudo mais que você precisa, pra vender muito ovo de Páscoa, nesse ano de 2021. Ela já trabalha nesse nicho há muitos anos, e ela criou um curso gratuito, são seis aulas em vídeo, tá? Seis aulas super completas, pra você aprender, desde o básico ali, tudo que você precisa saber, pra você produzir e vender ovos de Páscoa, e não qualquer ovos de Páscoa, gente, são os ovos de Páscoa mais vendidos, né, as tendências de 2021, inclusive, barra recheada, né, que a gente tá vendo aí, super em alta, nesse ano, e você vai aprender a fazer nesse curso gratuito também. Então, eu quis muito compartilhar com vocês, porque eu sei, né, que tem muitas meninas aqui precisando de uma renda extra, ou, né, pra complementar a renda da família, ou às vezes até ficaram desempregadas, né, por conta da pandemia, da crise. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês, do grupo do WhatsApp, a gente tá enviando as aulas por lá, tá? Então, entra lá, que em breve a gente já vai começar a mandar as aulas, são seis aulas em vídeo, e eu acho que vocês vão gostar. Pedi pra minha mãe trazer algumas coisas do supermercado pra mim, que hoje ela foi fazer compras pra ela, umas coisinhas que tinham acabado, só pão, leite, queijo, presunto, amaciante, saco de lixo tinha acabado também. Aí ela trouxe aqui agora, eu vou passar um álcool em tudo, higienizar tudo pra poder guardar. Olha só, gente, então eu pedi pra minha mãe comprar um pé de alface, banana, ela comprou dois maracujás também, aqui tem tomate. Aí eu pedi pra ela comprar também queijo e presunto, eu vou tirar aqui dos pacotinhos e colocar na minha vasilhinha. Aqui tem mamão, pepino, pão, pão de forma. Aí ela trouxe também, olha, essa balinha aqui que eu sempre compro, e esses dois pacotinhos aqui de bolacha de sal. Aí eu comprei também 4 litros de leite, um amaciante e um saco de lixo. Aí agora eu vou guardar tudo certinho, né, no armário. Vou dar uma organizada naquela pia ali também que tá uma bagunça. Então bora lá. Gente, olha, louça lavada. Eu já guardei a compra também, genizei os legumes e as verduras também. Já coloquei na geladeira. Eu vou ver algumas coisas aqui no comprador. Eu vou pegar ele, todo tal no quarto, sentar ali na mesa. E já vou finalizar esse vlog também pra poder liberar pra vocês. 5 horas da tarde, mas o tempo fechou aqui, gente. Que tá com uma cara de que vai cair o temporal. Mas tá precisando que esse dia tá muito calor, quase não choveu aqui nos últimos dias. Então é isso, só vim aqui realmente me despedir de vocês. Eu vou trabalhar um pouquinho agora aqui no computador. Editar esse vídeo pra vocês também, pra já liberar pra vocês ainda hoje. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar aí no vídeo de hoje. Já lembra de deixar o diainho pra mim, de se inscrever no canal. E a gente se vê então no próximo vídeo, tá bom? Um super beijo pra vocês e até lá.